Fernanda, da Beach Home Planejados, em um só apartamento, são tantos os recursos, os diferenciais da Beach Home? Sim, sim, nós implementamos nesse apartamento uma pedra Decton, maravilhosa. Nós implementamos ali também todas as gavetas Bloom. Nós temos também nesse projeto, na cozinha, uma gaveta gourmet. Temos também, na lavanderia, também todas as gavetas Bloom. E também no closet da Jaqueline, nós temos um organizador de joias maxi, revestido e feito sobre medida, né? Com um tampo maravilhoso, sensitivo e com costuras exclusivas, também feito sobre medida. E também nós colocamos nesse projeto todos os cabideiros com sensor de presença, revestidos e iluminados. Gente, são tantos os diferenciais, são tantas exclusividades. Não deixem fazer um orçamento com a Beach Home.